Eu tenho, eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te dar aqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se é na hora que eu vou subir É, que tem mim pagando, me espelho Ela quer se soltar, volta saindo de casa Ela quer se revelar, pede uma pinha de piso e eu vivo Olha lá, ela dá pra vela, gostou do estado que hoje é a dor de dança dela Deixa ela dar pra quem ela quiser, olha só lá pulando na fila com a coisa Eu tô baixo, bota dela, mas aquilo era puta gosta Eu tô baixo, bota dela, bota dela, bota dela, bota dela Eu tô baixo, bota dela, mas aquilo é puta gosta DJ Josué Você quer sentar por cima? É só me chamar que eu vou Você quer sentar por cima? É só me chamar que eu vou Basta fã no carrapeta, vai sentando com o cocô Basta fã no carrapeta, vai sentando com o cocô Todas e cordas e cordas, vou passando a rola em todas e todas Vou tacar em forno de todas e todas Vou passando a rola em todas e todas Eu vou tacando em forno de forno de forno de todas Vou passando a rola em todas e todas Vou tacar em forno de todas e todas Vou passando a rola em todas e todas Morre, corre no meu corpo, na minha mão tu pude lançar Uma mini ponto quarenta no bolso do segurança Tô tacando em várias delas, aham, mas não em todos Se gostou de mim, velho, não gostou de mim Esse é o DJ Eric Tem amor, tem coisa, pois tem amor Tem amor, tem amor, tem coisa, pois tem amor Tem amor, tem amor Corrado na minha xereta, com outra paga Corrado na minha xereta, com outra paga DJ Josué Vou te fazer uma proposta, uma proposta diferente Porque eu sei que tu mulher, gosta de presente Porque eu sei que tu mulher, gosta de presente Calor de quarenta graus, carnaval pegando fogo 2 reais do pizza, um presente misterioso 2 reais do pizza, um presente misterioso 2 reais do pizza, um presente misterioso Escolhe um presente e vamos fazer gostoso Escolhe um presente e vamos fazer gostoso Você tá gostosinho no pique da Andy Globo Senta gostosinho no pique da Andy Globo Tinta-feira é TNT, vale a pena ser te louco Eu lembrei de nós dois bolados dentro de um quarto gelado Em cima da cama, retonda, olhando o tec espelhado Água quente, muita espuma dentro da nitromassagem Quanto a fumaça subia, rolava a sucessagem Ligou pra recepção, pedi um morango e chantilly Tinha champanhe do bom e tu também já mandou vinho Rolou na garagem, na sauna e também na salinha Tu pegou com o telefone e começou a festinha Doze horas de prazer, proporcionei pra você E do meu nome Flavinho, tu nunca vai e forcer Hã, 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 hã Pá, pê, 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 p Gosto louca de maconha que ela fica de patão A defensa da postação com o rabo pro alto tovar a pressão Vem pro baile da plataforma que é nóis que tá no toque vem dar pro menor de eco Trajado de lá corre pro baile da plataforma que é Nós que tá no toque vem dar com o menor de ego Trajado de lá corre pro baile da plataforma que é Trajado de lá corre vem dar com o menor de ego Ai ai ai, colega vem pra treta de abate Pra tá no baile de Egito e senta pra tropa dos erros Ai ai ai, colega tá senta pros envolvidos Pra tá no baile de Egito e 먹ica pra capa do Ai ai ai, colega hoje tu vai jogar Pra tá no baile de Egito e nghĩa pra pute ter descalado Ai ai ai, colega Ai ai ai, colega Ai ai ai, colega Oi ai 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 Ei,oudi me acabou E acaba o menino E acaba E acaba o menino E acaba o menino E cursando E acaba o menino E acaba o menino E acaba o menino E acaba o menino Lá vai fama! Vive a lição de que não tem aquele amor Não tem intenção de entender É o brabo da putaria É o brabo da putaria Vou te tacar o peru Vou te tacar o peru Quero ver uma sessenta Vem, vem, calcinha Vou te tacar o peru Vou te tacar o peru Quero ver uma sessenta Vem, vem, calcinha Não tá pra putaria Já passei de nada e ela me viu Na rua da água, tô andando o fuzil Me mamanei com um pouco de funk Sabe mais, tô na onda do clã Tio com Hollywood Coltola vida bem por cima E nao séreco Toma, toma Toma, toma Toma, toma Coltola vida bem por cima Minha goma é mafumabu, fica chapada de colomba É usufruir, enquadre toda minha gama Chapado com cana, fala que me ama Toma, toma, toma Chapado com cana, fala que me ama Toma, toma, toma Chapado com cana, fala que me ama Toma, toma, toma Chapado com cana, fala que me ama Toma, toma, toma Maria, Maria, você lança na minha cabeça Como pode isso? Eu digo que vou tentar não besteira que você Já não sou da Nude, quatro na rota do país Você já vive e eu me amargo Maria, Maria, você lança na minha cabeça Como pode isso? Eu digo que vou tentar não besteira Se você já não sou da Nude Eu tô na rota do país Você já vive e eu me amargo Ela só procura foragido Gosta de fudendo um patimóvel de bandido Dá trapato, você esquiado, fuzil bonito Vou na profissão de comer check do gatito É DJ, moleque, bom Deixa nelas bater cabeça Só pra ver quem bate a bunda e vem primeiro É os amantes da safadeza Faz qualquer resenha, vira futeiro Deixa nelas bater cabeça Só pra ver quem bate a bunda e vem primeiro É os amantes da safadeza Faz qualquer resenha, vira futeiro Out in the street, they call it VENDER PERDELHO OFFICIAL Mas hoje eu sou o rei sexo Putaria pá malvado pra puta profissional Putaria pá malvado pra puta profissional Palma amor, palma amigo, palma amor, palma amigo Tomawic exercise ''micro'' Cortamos, 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 cortamos Cortamos, 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 cortamos Corona toma uma retada do top Toma uma retada do top Daquele jeito que você merece Você quer marretada do top Toma uma retada do top Eitaita e oficia Toma uma retada do top Olha que fica corraga do lado Realizadeira do top Tá aqui posicado Sou moleque, cê tá com o mau elemento, sou mulher de bicho sem ser Vou na pista dar um giro, porque eu sei que ela gosta Mas minha norma é show de raça e tem uma mente criminal Casar com a rafa de medo, a mala de Red Bull Já tô ficando engasado, então solto o titibu O balão tá lá, a pintada é a escrita desse carro Tô de graça e nasci tudo, jogando o lança-pro E não faz meu amor pagar pelo que outro fez Não me julgue antes de me conhecer Você pode perder o amor da sua vida Solta essas pedras no chão, segura minha mão Esquece a insegurança, vai ver que entre eu e o seu ex Não tem nenhuma semelhança Me beija Vai que esse beijo é a cura desse trauma aí Que tanto te rodeia Me beija Vou te fazer aquele que tá no amor Minha boca não é só, mas sua boca me cerveja Fecha os olhos que jogam beijar Essa pessoa lhe mandou pra rádio me seguir Essa pessoa lhe mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquilo assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquilo assunto delicado Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou culpado DJ Rileson Copa único Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, com cima, por baixo, gemendo o gatinho Com amor e com carinho Faz o look, look, senta no indicado Menos chup-chup da bagulho e molhado Chaga de lagrinha que eu vou encaixando Cara que safada vai movimentando E look, look, senta no indicado Menos chup-chup da bagulho e molhado Chaga de lagrinha que eu vou encaixando Cara que safada vai movimentando DJ Rileson É muito cachorro pra pouca ação O mundo dá volta igual suate na minha mão Só dou bocetada, vou embora pra minha casa Ele sempre rende oportunidade rápido De causada, não é mais certo e manda embora Cavuca, cavuca, agora é sorteio de joga De causada, não é mais certo e manda embora Cavuca, cavuca, agora é sorteio de joga De causada, não é mais certo e manda embora Cavuca, cavuca, agora é sorteio de joga De causada, não é mais certo e manda embora Cavuca, cavuca, agora é sorteio de joga Boca dota, eu vou semi-record Posso botar? Pode Posso enforcar? Pode Posso socar? Pode Na via o que tu quer Eu quero que tu me fode Posso botar? Pode Posso enforcar? Pode Posso socar? Pode Na via o que tu quer Eu quero que tu me fode Ain't no sunshine when did it go Pode, bucetinha criminosa Pode, 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 bucetinha criminosa Pode, bucetinha criminosa Pode, bucetinha criminosa Pode, bucetinha criminosa Pelo 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 Mas de fico, a outra não tem burra Mas de burra, a outra não tem burra Pelo 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 Você tá na vara, tu que é maladeira, capitalizada, tu que é maladeira Você tá na vara, tu que é maladeira, capitalizada, tu que é maladeira Você tá na vara, tu que é maladeira Fala pro Didi ofrendou Tô cantando as vezes perdida, pra você não me deixar Eu pago e fiquei louco, de amor para a idade Você zombava de mim, sem querer me escutar As vezes até me humilhava, só pra ver toda a gente falar Fico com raiva de mim, já sei o que vou fazer Não, 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 não quero mais ver você Só lembrar, fico com raiva de mim Fico com raiva de mim Só lembrar, fico com raiva de mim Fico com raiva de mim Daquificada no show, se minha voz e te iniciou Voltou pra casa, cheia de sintomas de Oh, daquificada no show, se minha voz e te iniciou Voltou pra casa, cheia de sintomas de Oh, cheia de sintomas de Oh, cheia de sintomas de Devo uma, dervo uma dança, mas é lançamento Que essa eu fiz para novinha Oh novinha, novinha, novinha Então possa respeitar, porque seu bonde tá novinha Novinha, 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 novinha Então passa a respeitar porque esse é o bonde da novinha Oi, desce, desce, piranhona, senta pra bandidão Desce, desce, piranhona, senta pra bandidão Que hoje, nós te banque, droga e cadu, 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 por cento Hoje, nós te banque, droga e cadu, cadu, cadu E aí, que aí, que aí? DJ Josué Aqui na pintura tem o que você mais gosta Aqui na pintura tem o que você mais gosta Aqui na pintura tem o que você mais gosta Aqui na pintura tem o que você mais gosta Aqui na pintura tem o que você mais gosta Aqui na pintura tem o que você mais gosta Aqui na pintura tem o que você mais gosta Aqui na pintura tem o que você mais gosta Aqui na pintura tem o que você mais gosta Aqui na pintura tem o que você mais gosta Aqui na pintura tem o que você mais gosta Aqui na pintura tem o que você mais gosta Aqui na pintura tem o que você mais gosta Aqui na pintura tem o que você mais gosta Aqui na pintura tem o que você mais gosta Aqui na pintura tem o que você mais gosta Aqui na pintura tem o que você mais gosta Vem que você gosta muito Vem que você gosta muito Fica duradoura, e curadoura-doura Ficou-se mamadão, fica duradoura Luminadora, e curadoura-doura Ficou-se mamadão, fica duradoura B.J. Júnior Acabou o amor, o jogo no baseado Acabou o amor, o jogo no baseado B.J. Júnior O baile do pega tá passando o tem-bala O baile do pega tá passando o tem-bala ò Maria Maria, você não sai da minha cabeça Não pode isso, vivo pensando besteira De você, sem anos, jogando de canto na rua Do país, você sabe que é minha mãe Maria Maria, você não sai da minha cabeça Não pode isso, vivo pensando besteira De você, sem anos, jogando de canto na rua Do país, você sabe que é minha mãe Você me contou agora, eu não vou embora E tá na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai recuar Nesse ritmo, perfeito, não pode delirar Eu estou parando pra relatar uma história de uma coisa E também aqui também é bebezinha Mas aqui na tia perna, todo mundo já corta E ninguém sabe pela presença, aquela piranha mais amada Eu chamo ela de piranha, porque é de piranha não tem nada Maria, tem suas virtudes e é sem fim, acho que linda 50% de os outros, 50% de os outros Mas aqui na tia perna, todo mundo já corta Mas aqui na tia perna, todo mundo já corta Mas aqui na tia perna, todo mundo já corta Não pode isso, vivo pensando besteira De você, sem anos, jogando de canto na rua Do país, você sabia que é minha mãe DJ Ronaldinho Toque um rap pra mim DJ Josué Só vinha toda me olhando, sei que você tá querendo Vou te pegar firme, deixa a dota Tardendo Vou te pegar firme, deixa a dota Tardendo Vinha toda me olhando, sei que você tá querendo Vou te pegar firme, deixa a dota Tardendo Eu vou te pegar firme, deixa a dota Tardendo Vinha toda com calor, sei que você tá com sede Vou passar, vou passar, tô a chequinha do cacete Vou passar, vou passar, tô a chequinha no cacete Vou passar, vou passar, tô a chequinha no cacete Tô novinha, safadinha, safadinha, safadinha Tô novinha, safadinha, safadinha, safadinha Tente o sarra no teu cu, tente o sarra no teu cu Tente o sarra no teu cu Ainda bem que cê saiu da minha vida Foi pra puta que pariu com passagem só de... Quem tá chegando agora, valorize meus amores Quem tá chegando agora, valorize meus amores Porque quem perdeu, corre atrás até hoje Porque quem perdeu, corre atrás até hoje Que nós catuca, nós machuca, que nós tode, é que nós mente E elas nunca esquecem Que nós catuca, nós machuca, que nós tode, é que nós mente E elas nunca esquecem Elas não esquecem Marcos Cauê T.I. Produções Toma no espeito, porra! Ainda bem que cê saiu Da minha vida, foi pra puta que pariu Com o passar só de vida Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa aqui roncando É cinco do pente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o pano Conforme na gasta só vê mais dinheiro entrando Ela se amarra no malandro E quer se exibir quando me vê se aproximando Quer doce? Que quer doce? Pede RD Quem precisa sempre quer sensação de poder Cê quer me ter, só quer me ter Trouxe amiguinha nova, é doze horas de prazer Aqui tem pra você esclame Nas praias de RJ, as maloca de SP Cê que chique como deve ser Por isso que agora eu tô lá na xeulina E virou lá Essa garota me chupando é meu dia de sorte Eu foda-o ela muito bem dentro desse pote Sempre filho, multiplico todo esse bote Se eles deram em mim, eu pego e penso com sua plug Médico me esqueça e estou deslizando Acrescentei detalhe no bloco do dente Deixa um peso no peso, dessa vadia me esquiva Meu pescoço tá lotado, forrado de ouro macio Dizem que tu quer neném Senta pra tropa do Fafá Que eu ganhava um homem Anda carregando meu fuso, usando minha chance A crema queima na seda, abra o couro creme Bota forte, sobe o pão, só play o que tu geme DKM, tiquim, cavale de pau Ela manja de lille, seu paque é berlille Ela gritando foto foto, me pedindo crime Se esse ventão forte me arrastou para Regarding Que conducta gigante acho que ela me ch 잠áticas Vai eu de pula, pula e sinto até acabar o fogo Quпа por força, pistãozinho do meu darô Qu expedite любой, zero porfeito O dente de barco, ê o carro falou mioimente Marcos Cauê, the best DJ in Productions Tá geral pedindo então saiu, daquele jeito que a puta merece Tome porradeiro de neve Orradeiro de neve Orradeiro de neve Toma, toma porrada Certa, 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 cita Certa, cita, certa, cita Coserta, certa, ceda Coserta, certa Ela fez fogo Ela só quer me dar porque eu sou bandido E meu cago na boca é gerente geral Só porque eu sou da profissão ferida Todas elas querem me dar, isso já é normal De foguetão na pista, dando pulgar nos bota Pele do serrão, da midi, vara, chuca, brota Pra sentar pra tropa, já caiu melhor Eu, João da Nesta, ela já joga chota Joga a perra das duas setas de foda de jacaré E falou no meu ouvido, você vai dar maluia Porque adora bandido e o coração bate no pé Se ela quer, já é, já é, se não quer, já é, só tem O teu coroa falou, não se enrope com criminoso Isso é perigoso, não cai nesse jogo Ele não imagina que a mina é bicho solto Isso é perigoso, não cai nesse jogo Já vai, fumo! It's not right, but it's okay I'm gonna make it anyway Let your back up and leave Don't you dare come running back to me Pode bucetinha criminosa, pica, pica, roça, roça Bucetinha criminosa na piroca, pela Pode bucetinha criminosa, pica, pica, roça, roça Bucetinha criminosa, pode pra piranha Lá vai, fumo! Do you know something where I am? Pega, 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 pega Love my love, love my love Pega, 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 pega The place where I will run Rocha, my own words have a heart fight Please tell me, it's by your soul Then we just told you Ta chegando ela ta quentra meu pau no meio Tô chegando ela vai quebrar meu pau no meio O GW tá tocando, hoje ele vai te pegar cheio Então vai dovinha, senta com a gelada assuntadinha Então bota você, barba, vai cá, você tá pesadinha Então senta você, barba, vai cá, você tá pesadinha Dá, dá mais taladinha Nunca pensei em me apaixonar assim Você surgiu e deu o que eu sonhei O nosso amor é lindo e eu me entreguei Você é minha vida, perfeito pra mim A vida inteira, queria amar alguém Que me desse um amor sincero Encontrei você, meu doce anjo Minha felicidade, já não tem mais fim Não vou te deixar jamais Te amo demais Não vou te deixar jamais Você chegou Trouxe luz e paz pro coração E uma ciota noite a vibração Leva para o mundo o brilho desse amor Você chegou Tudo em minha vida especial Um dia de milênio em Portugal Fazendo sempre um som sensacional Você chegou Trouxe luz e paz pro coração E uma ciota noite a vibração Leva para o mundo o brilho desse amor Você chegou At the starting of the week Summit talks, you'll hear them speak It's only Monday It's only Monday 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 Though she's aced and breaking down See the leaders start to grow It's Monday 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 DJ Josue DJ Josue He's taking watch It will hit you like a punch It's only Tuesday 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 Do they Sunday Friday Monday Friday Tchau, tchau